Salve rapaziada, eu sou o Cristiano Silva e estou começando mais um vídeo para vocês hoje. Rapaziada, é o seguinte, como vocês já devem ter vindo no título do vídeo, é isso aí mesmo rapaziada. Hoje a gente vai fazer um outro tipo de piscina. Vocês viram no vídeo que eu fizemos uma piscina de caixa d'água no sítio, que é esse vídeo que eu estou aparecendo aqui. Auditor, joga aí para o pessoal ver. Dessa vez não vai mitar rapaziada, dessa vez a gente vai fazer uma piscina diferente rapaziada. Se vocês querem saber o tipo dessa piscina rapaziada, assiste o vídeo até o final, se inscreve no canal se você não for inscrito. Deixe o like se estiver gostando desse vídeo, dessa vez vocês não vão acreditar no que eu vou fazer, beleza rapaziada? Então, se vocês estão curiosos, acompanhe o vídeo aí. Não esquece de deixar aquele like, lógico. É conteúdo para vocês, eu sei que vão falar. Ai, mas isso aí é tanta vontade de ter uma piscina em casa? Vai lá na ID, de lá e compra uma. Eu sei que vão falar isso, mas é conteúdo para vocês rapaziada. Então, acompanha e vamos que vamos. Hã? Tem que mostrar o passo a passo, né? Da piscina. Da piscina improvisada. Espera um pouco a mostrar. Por quê? Eu estou com o sonho. Não, eu sei que está, mas tem que mostrar o passo a passo para o pessoal ver. Hum, eu estou tendo que ver a sua foto. Ver pronta? Não vou mostrar agora não. Fazer um suspense. Depois a gente lembra, né? Pode ser? Não, eu sei que vai fazer o vídeo. Por quê? É só fazer. É logo ali, ó. Não, tem que ter 10 minutos e vídeo, senão não vai. É 10. Tá feliz? Não, não, tem que ter 10 minutos. Olha, olha aqui, olha isso Piscinão, que top, pai do céu Tem o que fazer não? Vocês não tem o que fazer não? Nem eu tinha um carro, você vai inventando moto também Vai demorar um pouquinho pra encher Isso eu encher agora Não vai demorar muito também não, o tanto que já tem Olha vai Tá enchendo, tá enchendo, bicho Vou jogar isso aqui dentro, também pode? Jogar isso tudo dentro assim Oh, dentro da geladeira improvisada É Esperar pra ver A régua aqui já tá quase cheia, rapaz O processo Demora um pouco Menos da metade A luluzinho vai entrar também, né, filho Você vai entrar na piscina com o pai Vai entrar A água tá lá Tá igual de água Então é isso Esperar mais A linha aqui pra encher Já não vai pular Ó, o solzinho tá abrindo de novo Ó, o solzinho tá saindo pra vez Só vamos, hein Ó aqui, ó Vem ver pra você ver que ficou Vem ver Ó aí Pode desligar, torneio, hein Só entrar Só entrar Só entrar Vem ver O solzinho tá abrindo de novo Tirou o mangueirão Que já encheu Que vem Acompanhe Nossa senhora Nossa Que abraço Vem gravar nós, aqui ó, mas grava aqui do lado aqui, vem pegar aqui pra gravar. A rosa não entra, o duro transbordou, encheu muito, hoje então, vem Maria, ela não vai vir, pega aqui pra você gravar. Vem aqui, não, vai tirar, não, assim não, vai cair aqui dentro, vai cair aqui dentro, quer entrar filha, quer entrar, grava Vitor, grava mais longe lá, cuidar, vamos deixar cair. Olha, só tô riscado, essa cara, ela precisa de pobre, essa aqui é do que? Do que que é essa piscina? É nossa? Ah, olha rapaz. Só tô riscado. Ok, a lente, a tela tá, foi no dia que a gata desvão pôr lá. Ó, misturinho, montain, cervejinha, sexta-feira né papai? Vai lá Maria, pai, na piscina, vem Maria, vem Maria. Ela não vai entrar, né? Não sei, Maria lá, vai Rosa lá, chama a Rosa que a Rosa vai. Aí chama a Rosa aí. Ela entra mesmo, deixa. A Rosa não entra, irmão. Entra. Vai Maria lá, vai mora. Vai lá amor, o pai chamou ou não? Eu tô pra cada um, velho. Eu falei que não é pra deixar encher muito, que é transbordal. Olha, tem um estofa que não. Quer daqui? Vai amor, olha lá pro pai. Vai amor, aqui. Quer entrar? Você quer entrar? Você vai entrar? Você quer entrar? Vai derrubar a negócio não aí, ó. Ó, vai derrubar a negócio aí. É Maria. Você quer vir, Maria? Você vem, pôr, 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 pôr. Não. Quer entrar, Maria? Ela entra. Eu sei, mas vai pôr a mão. Não, eu me pôr. Já pode tirar a mão? Eu posso ficar pedindo cachorro. Queima aqui o sol, hein? Dá pra queimar legal. Ei, mas já correu pra sombra? Não, não. Aí, ó. Devejo luxando. É ar, a gente morre e não leva a nada. Eu não tenho nada nem morri. Não. Não tem bobre lá, não. Eu tô aqui devendo e luxando. Aí, né, amor? Ó. Pegadinho? Quer tirar uma foto pra postar no grupo lá? Pra o pessoal lá? Por quê? A gata, a gata. Que vai entrar. Uma gata. Rapaz do céu. Tem um sol pra cada um. Não. Obrigado, não vai entrar. Não, eu vou sair daqui, né? Já, já, já. Já, já, já. Já, 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 já. O senhor não tá rachando na mora. Não, não, não. Ah, não vou. Quem fez fez, quem não fez, esquece o boleto, bebê. O que é isso? Obrigado, você vai falar no banheiro? Ele vai falar no banheiro, ele vai falar no banheiro. Eu vou, eu vou pular, subir lá em cima, vou mergulhar. Vou pular de mergulho. Vamos lá. Vou pular de mergulho. Vou pular de mergulho.